Eu acho que janeiro de 2018 começou quente, com muita mobilização e o que eu tenho sentido tanto nas conversas aqui com a Frente Mais Popular, a partir de hoje a Frente Povo Sem Medo, Rio Grande do Sul, se passa a ser protagonista em tudo a mobilização em todos os atos. O que eu tenho percebido também, na semana passada eu estava na Bahia, fiz reunião com todos os estados do Nordeste, uma clareza muito grande dos movimentos populares, dos movimentos sociais, de unidade, do setor rural, do movimento sindical, dos partidos políticos, os partidos políticos que têm candidatos a presidente, o PCdoB, que é a Manuela, o PSOL, que tem sinalizado que vai ter o que é da República, a liderança do PDT, do PSB, uma clareza muito grande de que o mês de janeiro é um mês de início de uma jornada de luta intensa durante todo o ano de 2018. E que a cada batalha a gente vai acumular as forças para impedir que esse golpe e essa agenda de destruição dos direitos, de rasgar a nossa Constituição, continue no nosso país. Nós temos dia 24 de janeiro, para nós é uma data, uma data muito importante, que dependendo do resultado dela, da presença do povo na rua, da nossa capacidade de denunciar nacionalmente e internacionalmente o que está acontecendo, influencia em fevereiro na votação da reforma da Previdência, influencia no debate sobre outros direitos, influencia na discussão nas universidades, nas escolas, influencia o que os governos estaduais fazem com a educação escolar nos estados, influencia o debate que está tendo hoje no país sobre essa descrescência que é o discurso da escola sem partido, e vai influenciar as eleições. Então, por isso que nós estamos ficando com uma grande mobilização, onde, por um lado, as datas que você falou têm um peso decisivo, 22, 23, 24, depois posso falar um pouco mais sobre elas, mas onde a coisa, eu acho que talvez mais importante que está acontecendo é a criação dos comitês populares em defesa da democracia. Esse último fim de semana foi um banho de luta e de democracia, se multiplicaram milhares de comitês populares, de tudo quanto é jeito, comitê que é um bloco de carnaval, que vai acontecer durante o carnaval, tem comitê da área da juventude, comitê da cultura, comitê de mulheres, eu participei, no sábado eu participei para um comitê que era um bloco de carnaval, depois a própria série nacional do PT foi transformada num comitê, abriu a série nacional do PT para as pessoas poderem participar. A série nacional do PT é toda cinza, a gente tem um prefeito lá em São Paulo, que eu acho que é parceiro do Marquesan aqui, então tudo do MBL, e ele é contra a grafitagem lá, então estava tudo de cinza em São Paulo, então a série do PT sofreu uma desdorização nesse sábado, que foi um grafite lindo, tem Paulo Freire, tem Frida Calvo, tem Luísa Bairros, que foi o nosso ministro de deputada racial, tem Chico Mendes, né, depois no domingo participei de um comitê que era um boteco quarto frango, nas periferias na Leste, ou seja, até porque tudo quanto é típico, eu acho que isso é a coisa mais importante, nós vamos botar muita gente em Porto Alegre, quem tiver esse problema para vir com vontade, venha para cá, a manifestação está garantida, os movimentos aqui estão prontos para receber vocês, hospedagem solidária, hospedagem móvel, vai ter vigília permanente, então é uma preocupação bastante intensa, mas além do saldo das mobilizações, eu acho que vamos sair até dia 24 com milhares de comitês espalhados no país para fazer a disputa política, porque para nós do PT, independente do resultado do TRF4 no dia 24 de janeiro, no dia 25 vai ter uma reunião formal do Diretor Nacional, que vai formalizar a candidatura do Lula, presidente da República, nós vamos até o fim com o Lula como candidato a presidente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí